O Rude é outro com o 4, a nossa dinâmica é muito diferente, muito, muito diferente. Então a gente fez essa volta, esse lançamento, e aí eu voltei para a Holanda, separação. Eu falei, cara, se tem uma coisa que eu quero é ser uma mulher independente, e eu sei que a artista que é vista em televisão pode cobrar mais, e é assim que eu vou fazer o meu ganha-pão. E o Voice of Holland estava me ligando, eles me ligaram as três temporadas, me convidando, porque eles já tinham meio que rastreado, já tinham scout. Seria uma baita história. É uma super história para a televisão. Porque o The Voice busca stories, né? Uma popstar brasileira perdida na Holanda, poxa, o que é isso? O que aconteceu? Então eles me chamaram, eu falei, não quero mais reality show na minha vida, não quero, não quero, não quero. Separação, me ligaram, falei, vamos, quarta temporada, estou dentro. E foi uma temporada magnífica, porque lá estava o Mitchell Brunens, que é o Bob Marley, tipo, é o novo Bob Marley, inclusive ele está em turnê agora. Você sabe quem é o Mitchell? Já escutei falar. Que talento. Ele ama o Brasil, está sempre aqui no Brasil. Ele estava na temporada com você participando. Sim, amigão meu. É. Ficamos, nos demos super bem, assim. E a carreira dele foi para lá, não? Agora! Não tem a russa. De 2013 até agora, ele está agora voando, finalmente voando com os Wailers. Está em turnê com os Wailers. Que demais, cara. Quem que estava no júri? Tinha... Marco Borsato, que foi, inclusive, o Voice of Holland fechou por causa de assédio sexual, né? Tipo, não tem mais na Holanda. Não soube. Todos acusados. Inclusive, eu sofri assédio sexual no programa, tipo, nos bastidores. Mas nunca falei. Nunca falei abertamente a respeito. É. Enfim, mas fechou, cara. Tipo, porque uma menor de idade, 16 anos, foi... Tava o Alibê, Trainte Osterhaus, que é uma cantora de jazz magnífica, e a Ilse de Lange, que é folk. Aí, deles... A Ilse foi a única que não virou, e era com ela que eu queria ir. Era ela que eu queria de coach. A vida faz isso mesmo, né? Não é? E eu fui com o Marco. E foi o Marco que foi acusado de assédio sexual. E foi com ele que eu tive problemas. E... E foi louco. Foi tão... É tão confuso esse lance de assédio sexual, porque... É... Primeira coisa, fala, nossa, como que eu colaborei pra que isso acontecesse? De que forma isso é minha... A gente se culpa, né? Como que isso é minha culpa? Porque, assim... Eu odeio tudo de mim. Eu vou. Vou. Linda, maravilhosa, treinada, saltão, pernão, bozeirão. E isso é interpretado como... Estou aberta para sexo e um convite, né? Então, tipo... É... Dar beijo na boca, passando, assim, no... No corredor. Vem, agarra, dá um beijo na boca. Falei, o que aconteceu? Pega na bunda. Sabe, assim? E... Esse tipo de comportamento, sabe? Tipo... Como se fosse dele. Um objeto. Como se fosse um objeto. É dele. Dele. Sabe? Então, muito desagradável. Muito. Nossa, cara. Eu vou. E isso meio que me quebrou no programa. Porque eu confrontei. Fui confrontar. Ele falou, o cara casado. Eu falei, o que esse beijo na boca? Ele falou, o que beijo na boca? Negou. Nossa. Aí, eu... Em vez de ficar com raiva, eu tive crise de choro. Eu estava ensaiando para o show ao vivo. Tinha ido super longe. Estava ensaiando para o show ao vivo. Para cantar rap. Eu tinha escolhido o Fragile, do Sting. Para cantar em português. Porque eu me antenei. Brasil está escutando. Vou cantar em português. Na Holanda, ninguém me deu bola. Brasil celebrou junto. Fantini no Voice of Holland. Está aí maravilhosa. Torcida brasileira veio. É para o meu povo que eu vou cantar. Fiz a versão... Fiz nada. Fragile em português. Já existe. Queria cantar com vestido longo. Brasilidade. Jazz. Sting. Artista europeu. Em português. Ele vem aqui. Pinta o rosto. Na mata amazônica. Onde eu nasci. Eu vou cantar Sting em português. na Europa. Agora é minha vez. E aí, o John Demore fala... Não. Você não vai cantar Fragile. Você vai cantar Happy. Que barrou. Barrou. Falou. Falou. Você vai cantar Happy. Porque o Minions, o filme Despicable Me, tinha acabado de sair. Happy do Pharrell Williams. Happy do Pharrell Williams. Bombando. Ele falou... Eu quero ver a artista pop brasileira com um público mais jovem. Falei... Beleza. E eu com essa... Tipo, cooperar. Topa tudo. Cooperar. Em vez de falar... Não. Quero cantar Fragile. Eu falei... Beleza. Eu vou fazer acontecer. Dá aqui pra mim o que você quer que eu faça. Tamo junto. Sabe? Assim, essa atitude de trabalho. Tamo junto. Vai dar certo. Tava no ensaio. Tinha acabado de passar por esse assédio do Marco. Cara, tava no ensaio. Me deu crise de choro. Compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia parar de chorar. E aí veio o Alibê pra me dar uma força. Ó, faz assim, faz assim. O Marco não gostou. O Alibê assumiu a liderança, sabe? E aí veio direção. Eu... Aqui. O que que tá acontecendo? Tô com raiva. Tô com... Não conseguia falar. Tô com raiva. Assim. Engasgada. Sabe? E... Tô me dando até falta de ar enquanto você fala. Nossa, cara. Fiz o ao vivo. Fiz o rap. E me descartaram no ao vivo. O Marco falou. Não posso ter... Depois, nos bastidores, ele falou pra mim. Eu não posso ter esse tipo de drama no show. Tipo... E falou. Você era a minha finalista. Já tava marcado. Tipo, você era a minha finalista. Você ia até a final. Mas eu não posso lidar com esse tipo de drama. Você se exploda, meu amigo. Então, tchau. Fechou. A voz só rola. Não tem mais. Por causa desses assédios. Não sabe por que você tinha passado por isso. Eu nunca contei em público que eu passei por isso. Que eu fiquei na minha. Falei, ah, deixa. Mas não, não deixa nada. Não deixa. Não deixa. É. E assim... Nunca mais teve contato com ninguém da equipe do Devon. Ele me ligou depois arrependido. Ah, vai ser. Tipo, tão me bombardeando de mensagens que eu não deveria ter te descartado. Que você era uma artista muito forte, maravilhosa. Mas a produção atrás, tipo, querendo resgatar, querendo arrumar. Mas tinha sido ao vivo aquilo. Galera querendo consertar e ir atrás. Me chamando para os próximos shows, assim. E eu no meio da separação cantando happy. Happy, happy, happy. Tô fudida. Aham. Sozinha na lã da mãe solteira. Assediada. Assediada. Entendeu? E eu queria cantar fragile. On and on, the rain will fall like tears from the sun. Sabe? Essa era a minha verdade. Eu precisava entregar aquilo. O Brasil ia com você? Pô. Ia? Ia demais. Ia demais. Que fragilidade. E ficou por aí a minha história. Mas. Meu cachê foi para 850 euros. Sou uma mulher independente na Europa. Mãe solteira. E era o seu objetivo. Era o meu objetivo. Uhum. Vamos lá.